Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu estou aqui no setor de decoração e organização do Shopping Super K Já tenho alguns vídeos aqui no canal, todos salvos na playlist Shopping Super K Pra que você possa acompanhar todos os setores que tem aqui na loja E hoje eu quero mostrar a parte de decoração Tem a parte de cozinha um pouco também Já tenho um vídeo bem completinho também com a parte de cozinha Mas aí ainda faltaram algumas coisas que eu quero mostrar nesse vídeo E também a parte de decoração que você encontra aqui na loja Então vem comigo pra mais esse vídeo Já se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito Já deixa aquele joinha que ajuda bastante E já compartilha essa dica aí se você está vindo fazer suas compras em Cidade de Leste no Paraguai E você deseja comprar itens de decoração, itens pra organização da casa Então salva essa dica aí, vamos lá Eu acho que eu vou começar por aqui, gente Que é a parte que eu não mostrei na parte de cozinha, tá? Que é onde tem várias opções de canecas, copos, taças, jarras de vidro Tem jarras com os copos também Olha que lindo esses aqui Eu não sei como que chama isso aqui Acho que é bico de... De alguma coisa Não sei Mas olha que lindo R$2,39 Tem disponível em todas as cores Tem neste modelinho aqui também, ó Também disponível em todas as cores, ó Tem os porta-gelo de acrílico aqui, ó Ó, tem esses... Ó, que legal, gente Kit aqui, ó Uma sugestão pra dia dos pais, ó Relógio e a caneca Ó, esse aqui também, ó Com o relógio de... De mesa ou de parede, eu acho, ó R$6,59 Tem várias opções em eletros aqui na loja também Então tem cafeteira, torradeira, batedeira, air fryer Processador, fogão, ó De uma boca só Panela de pressão, ó Da marca Tramontina Várias opções de talheres também, ó Da marca Tramontina, ó E tá um cheirinho bom aqui, gente Um cheirinho de... Acho que é de incenso, alguma essência, ó Ó, isso aqui é muito legal Pra organizar a geladeira, ó Tem várias opções, vários tamanhos, ó Pra você deixar tudo setorizado dentro da geladeira, ó Ó, que legal, ó Pra você deixar separadinho frutas, legumes Também pode ser usado, ó Pra organizar gavetas, ó R$3,69 Aqui tem várias opções de facas também, ó Todos da marca Tramontina Esse negócio aqui acho que é pra afiar a faca, né É, pra afiar a faca, ó Isso é útil Tem frigideiras aqui também, ó Mais organizadores aqui, ó Ó que legal esses aqui Virando aqui pro lado Vamos pra parte de decoração, ó Tem relógios Ó que lindo esse aqui, meio vintage Mais opções de relógio aqui Aí tem os relógios assim, ó Mais decoradinhos, temáticos, ó R$9,99 Esses aqui R$5,19 Esses aqui Essas placas aqui é bem legal também São placas de metal Geralmente as pessoas colocam em área gourmet, né Área de churrasco R$4,99 R$3,99, ó Tem várias opções, ó Ó, os quadrinhos também, ó Lá em casa eu tenho alguns desses quadrinhos aqui, ó Tá R$0,99 R$0,99 Esses aqui Ó, esse aqui que legal De pipoca, ó R$4,99 Esse aqui é muito legal Que ele acende os ledzinhos Ó, o Davi achou aqui, ó Letras É de MDF, né De madeirinha Depois é só Tá achando seu nome? O que você achou aí? O D e o I Por enquanto R$0,89 Continue Por letra Por letra, né, gente Por letra, ó Quadrinho de madeira Ó, que bonitinho E aqui tem várias opções Dessas caixinhas de MDF, ó Que, pra quem trabalha com artesanato, né Pra depois fazer uma decoupagem Pra, ó Porta-relógio Pra decorar, né Do jeito que a pessoa quiser, né Esse aqui Eu não sei o que que é isso Ah, é uma embalagenzinha Dá pra, um Tipo um potinho, assim Que dá pra guardar coisas De unicórnio E tem de carrinho Tem porta Filtro de café Tem porta Acho que é café também, ó É, tudo de madeira Olha esses pendurais Esses ganchos pra pendurar, ó De metal Ó Bem legal Bem resistente Porta-chave Olha esse aqui, ó Love Esse aqui já é porta-toalha, ó Olha essas caixinhas de madeira Pra guardar Kit de chá Pra guardar talheres, ó Bem bacana Bem bacana também Ai, olha que legal Esse aqui que o Davi achou também, ó Pra escritório, ó De metal É uma boa É uma boa Aqui tem os kits pra banheiro Aqui tem os kits pra banheiro Escova de dente, gente Eu sempre tenho essas escovas de dente em casa Pra quando vem visita Alguém, né Eu sempre tenho de reserva 35 centavos, ó Ó que legal Esse aqui Vem com a esponjinha E o negócio de pôr o detergente, ó Que lindo De cerâmica Espelhos Várias opções de espelhinhos, ó Ai, olha que lindo Esses aqui também, ó Dá pra fazer um Uma composição de Aqui também tem várias opções de Plástico também, ó De É, de plástico Cestinhas, né De plástico Que também serve pra organizar Aqui tem balanças Ah, que legal Esse é de madeira R$11,99 Não tinha visto assim ainda Aí tem várias opções de ganchinhos Que cola na parede com aquela Fita 3M Pra não furar, né Esse aqui é pra fechar armário Criança É pra quem tem criança pequena, né Pra fechar a porta dos armários Esse aqui é pra Colocar no canto, né Dos armários também Este aqui Eu acho que é pezinho É pezinho pra cadeira, ó Pra não riscar o chão É de silicone Tem várias opções aí Esse aqui, ó Pra proteger a tomada também Pra quem tem criança Esse aqui Pra pôr na porta Aquelas portas que ficam batendo Coloca essa travinha E aqui tem muitas opções de cabide Ó que legal Ó que legal Esses aqui infantis Que são aqueles de veludo Ó, R$39 Esse aqui são bem bons também São tipo aqueles que vêm em lavanderia Que são de... Tipo de ferro De... Com ferrinho Tem várias opções aqui, ó Tem várias opções aqui, ó Tem de madeira também De plástico E olha essa parte aqui, gente Olha que lindo isso daqui, ó Tem um setor imenso com vasos Pra decoração Olha R$5,99 R$5,29 Tudo de... De cerâmica, tá, gente? R$3,69 R$3,99 R$2,99 Isso aqui dá pra pendurar Na parede, ó Ele vem com Furinho aqui, ó Pra pôr o parafuso Olha que lindo Esse daqui, ó Com dourado Esses aqui É no cimento, né De cimento queimado R$1,49 R$3,99 R$2,99 R$4,99 Olha que legal Esse aqui, oval R$3,99 Olha que lindo Esse daqui, ó R$5,39 R$4,99 R$10,99 R$10,99 R$4,69 R$1,99 R$1,99 R$2,99 Então aqui nesse setor Então aqui nesse setor Também tem várias opções De vasos que estão Em promoção As florzinhas, né Olha que cor linda Que cor linda Que tá esses floreiros Aqui, ó R$7,99 Aqui também tem as luminárias Essas luminárias São com pilha Vamos ver se essa aqui Tá com pilha Não tá Não tá com pilha R$7,99 Tem vários formatinhos Olha essa que linda, ó R$12,39 Várias opções também De porta-retrato Ó que legal Esses aqui também É com luz, ó Aí você coloca Ou com pilha Esse aqui é com pilha Ou você pode carregar Na tomada também, ó R$1,99 Tem várias opções Esses pisca-pisca Aqui, ó Que pra você decorar É dourado Olha essas luminárias Que linda É luminária não Esse negócio aqui É de pôr vela, ó Várias opções Olha esse daqui Que lindo, gente Prontinho, ó Você pode ou pendurar Ou, né Deixar sobre uma bancada R$7,99 Tem os porta-moedas também De vários formatinhos, ó Ó esse kitzinho Que bonitinho, ó R$3,99 Olha que legal Esse suporte aqui também, ó Suporte não Esse quadro Olha que lindo Esse quadro Ele é todo de Do que que é, gente? De madeira Ó, bem legal E é isso, gente Um setor super completo De decoração E de organização Que você encontra Aqui no shopping Super K Vou finalizar Esse vídeo por aqui Mas continue ligadinho Aqui no canal Que teremos mais vídeos Dos outros setores Aqui da loja E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau